Eu acho que minha prima quer mandar mensagem a hora dessa, mano. Deixa eu escutar aqui o que é que foi que ela mandou. A gente tá em um quarto daquele jeito, bom, caprichoso. Pra mim que eu tô chegando aí, viu? E vou levando uma prima minha também. Aproveita e arruma um boy aí pra ela, que ela ama boy. Tá bom? Não esqueça não. Eu tô já chegando. Oi? Tá bom, minha prima, pode chegar aqui. Que a gente tem um camarada aqui que é gente fina. Gente da gente. Gente não, pode vir. A gente tem um camarada pra ela. Opa! Ei, vem cá! Olha o que minha prima mandou, olha. Ei, primo. Ajeita aí um quarto daquele jeito, bom, caprichoso. Pra mim que eu tô chegando aí, viu? E vou levando uma prima minha também. Aproveita e arruma um boy aí pra ela, que ela ama boy. Eu quero. Que? Não esqueça não. Eu tô já chegando. Só que eu quero tua prima. Não. Negativo. Você já é primo dela, é pecada. Apoio eu não quero não. Vem cá. Vem cá. Meu tio deu ela de herança pra eu. Ele quer pra me cuidar dela. Não, mas eu fico com ela e você fica com a... Tudo que tu tá no outro não. A gente tem que arrumar uma prima. Tem que arrumar um carro pra prima dela. Tá bom, porque se tua prima parecer com tudo... É mala sua. Vem cá, vamos esperar aqui. É aqui? É. Cheguei, primo! Vamos entrar. Segura a mala, viu? Oi, prima! É sua prima, né? Cheguei, amor. Essa é minha prima, é a prima dela. Não, eu sou amiga dela. Cheguei, primo. Vem cá, amor! Vem cá, amor! Por que foi que ele sumiu? Vamos entrar. Vamos. E vem pra ele sumir o outro? Cadê? Ele sumiu. Vixe esperto. Querendo ficar com a prima. Me deixa naquela mamota. Pra mim é ruim. Se eu comer meus cocos ali embaixo. Pronto, amor. É aqui, ó. A casinha que eu tanto sonhei em morar mais tu. Cadê a casa? Aqui! Não tá terminada nada. Não tá terminada? Eu trouxe até a mala já. Ei, chega aí. Tu quer? A casa é aqui? É. A casa é aqui. Ela trouxe até a mala, viu? E a porra não quer não. Você disse que ela é rica, maravilhosa. Maravilhosa até que é, mas rica parece que não é não. Pois é, mas quer dizer que tu não vai querer não? Quero não. Eu vou ficar nessa poeira. Mas vamos. Uma casa é dessa. Você não dá gente mesmo passar de nosso nome. Tu ainda quer mais o que? Eu acho que você tá querendo invadir as obras além. Isso aqui não é seu não. Quer dizer que não quer não, né? É de jeito nenhum, né? Então pode ir que eu fico só, viu? Eu vou ficar pra lá pegar com essa mala agora? Não. Eu vou levar lá pra dentro. Ele não quer, né? Que pensava que eu era rica. Vou buscar outra. Eu vou embora mesmo. Ei, cabra aí. Ei, bestão. Tu que perdeu. Eu só fiz um teste com tu, viu? Eu sou rico. Cala a boca. Eu fico com mais tu. Tem dinheiro ainda? Perdeu. Eu acho que tu é fantástico. Esquece dinheiro que eu tenho. Ô cabra bicha lá, poe. Se eu soubesse que esse cabra tem tanto dinheiro que ele primeiro tem. Oxe, eu tava com ele faz tempo.